Música Olá, eu sou Carla Vatier e este é o programa Por Dentro do Governo. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, acaba de completar 10 anos. A Autarquia Federal é responsável pela criação e gestão das unidades de conservação do país. Saiba mais com o presidente do ICMBio, Ricardo Soavinski. São 324 unidades, quase 80 milhões de hectares e isso corresponde a quase 9% do território nacional. Então é um serviço muito grande, mas o Instituto avançou bastante. Logicamente que parte dessas unidades foram criadas, inclusive neste período. Então assim, tem mais unidades, que isso é muito bom. É o principal instrumento de preservação da biodiversidade brasileira, enfim, não só no Brasil, quase todo mundo é assim. E é o Instituto também responsável pelas estratégias de conservação das espécies da fauna ameaçada, além das cavidades naturais, ou seja, cavernas. E olha, o balanço é positivo, mas o presidente do ICMBio também destaca os desafios que o Instituto tem pela frente. Nós temos que fazer plano de manejo de muitas áreas ainda que não foram feitas. Nós temos que colocar infraestrutura, temos que organizar as trilhas, no caso dos parques, temos que fazer manejo florestal, no caso das flonas, junto com o Serviço Florestal Brasileiro. Temos que trabalhar melhor as políticas e mais acesso às políticas públicas para os beneficiários das reservas extrativistas. E temos que continuar criando mais áreas, tem muitas áreas ainda que precisam de unidades de conservação. Existem várias propostas em estudos e temos que ampliar essas áreas, principalmente na área marinha. O bioma marinho é o que está menos representado por unidades de conservação. Se você tem dúvida sobre algum projeto ou ação do governo federal, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho